Estou aqui, Senhor Prostrando aos Seus pés Te pedindo perdão Não sei viver sem Ti Estou na solidão A Sua mão me sustentará Ó Senhor O meu andar, meu respirar São dadivas que o Senhor me alcançou E quando a dor vem me tocar Seguro estou Que nem mesmo a morte Poderá me afastar De Ti Somente confio em Ti As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir O meu Deus contigo está O meu Deus contigo está Ele tem todo poder E você vai vencer E você vai vencer Ander na solidão E você vai vencer A vida vai surgir A vida vai surgir E você vai vencer O meu andar, o meu respirar Samba divas que o Senhor me alcançou E quando a dor vem me tocar Seguro estou Que mesmo a morte poderá me afastar De Ti Somente confio em Ti As portas vão abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir O meu Deus contigo está As portas vão abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir O meu Deus contigo está 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 O que é isso?